A CIDADE NO BRASIL 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 Para chegar até aí, o que é que é preciso fazer? Muito trabalho Lutar todos os dias Acordar sempre disposto a dar o máximo E acima de tudo, trabalho A palavra de ordem no caminho de Afonso Martins De mãos dadas com o apoio da família E por isso, cada golo tem uma dedicatória especial É para a minha mãe É uma força que está sempre a apoiar-me Desde muito novo, ela sempre esteve em cima de mim Para que eu conseguisse chegar aos meus objetivos Foi sempre a mais exigente comigo E acho que ela merece que eu retribua e sempre marque um gol A CIDADE NO BRASIL